A gente recebe informação de que é uma fila de espera gigante, é equipamento quebrado depois que a gente vai consultar. Se o equipamento está quebrado, só tem um, tem que comprar outro, tem dinheiro para isso, vamos correr atrás. Vocês têm que dar um jeito de arranjar mais equipamento. Não dá para ter uma saúde para 100 mil habitantes, sendo que a gente tem mais de 200. A gente sabe que a gente tem mais de 200. Não adianta mais ter uma saúde para a Sinop para 100 mil habitantes. A gente precisa ver, rever os nossos conceitos e temos que conversar aí, secretária Daniela. A gente vai ter que conversar muito sobre a questão da saúde, porque as reclamações elas não param. Elas não param e não é só sobre a UPA, só sobre as UBS, só sobre diversos atendimentos da saúde. Então a gente precisa conversar e a sociedade tem muito o que reclamar. Então a gente tem que sair um pouco do nosso escritório da secretaria e começar a visitar a unidade básica, começar a visitar a UPA e não só abrir sindicância. A gente precisa ver efetividade nessa situação.